Para começar a parte musical deste programa, meu amigo Belo Nú Caldeirão! Dias que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não acerto a decisão do teu coração em parte Sem tua metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, não vou te amar Bota a mão pra cima, foderão e vem Te amar, o quê? Recomeçar Sempre sou de amor Existe um grande amor Recomeçar Recomeçar Respondecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reimitar Existe um grande amor O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Eu só não vou deixar você ficar no júri hoje Porque como você tem uma ligação forte com a Beija-Flor E teremos a Beija-Flor hoje Você não pode julgar, mas você pode assistir tudo, Belo O palco é seu e daqui a pouco você canta mais uma música pra gente Este é Belo no Caldeirão